Oi galera do canal do Dom, pessoal esse é mais um vídeo aqui especial mostrando monumentos de vitória da conquista né então acompanha esse vídeo aí que vai ser um vídeo bem bacana Monumentos aos Bandeirantes Feito em Marmorite, o monumento foi construído na gestão de Regis Pacheco inaugurado em 13 de novembro de 1940 faz uma homenagem aos primeiros sertanistas da região especialmente a João Guimarães Costa e a José Gonçalves da Costa portugueses responsáveis pela fundação da vila seu nome oficial é monumento aos fundadores da cidade Monumental Índio localizado na praça Cacheiros Viajantes o Monumental Índio foi inaugurado em 5 de junho do ano 2000 presta uma homenagem aos povos indígenas especialmente aqueles que habitaram a região de vitória da conquista e que foram dizimados pelos coloniadores trazendo o elemento típico do cotidiano indígena a flecha o objetivo é lembrar a riqueza histórica, cultural e humana a construção do monumento foi pensado pelo movimento contra a morte prematura com idealização e assinatura do artista plástico Edmilson Santana Monumento à Bíblia Edificado na praça Vitor Brito em 1984 a partir da iniciativa da Associação Evangélica Conquistência esse monumento é formado por três pilares que simbolizam a Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Monumento aos Dez Mandamentos localizado na praça Estevão Santos foi construído em 1982 pela Igreja Adventista do Sétimo Dia a intenção é contrastar a lei de Deus com a lei dos homens já que o monumento foi erguido em frente ao fórum João Mangabeira Monumento aos Mortos e Desaparecidos Políticos da Bahia O monumento aos Mortos e Desaparecidos Políticos da Bahia foi edificado na praça Tancredo Neves e inaugurado em 9 de julho de 1998 por iniciativa do grupo Labor e Sensoria Documentação e Pesquisa O monumento presta homenagem àqueles que foram infelizmente submetidos aos horrores da ditadura militar instalada no Brasil em 1964 traz uma figura humana vazada dando o sentido de ausência a arte dos conquistantes Romeu Ferreira e Ana Palmeira Casemiro Monumento aos Ex-Precinhas da Segunda Guerra Mundial Inaugurado em 1992 na Praça Sabarreto em frente ao tiro de guerra o monumento presta homenagem aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial especialmente aos conquistantes que foram convocados ou se apresentaram voluntariamente para participar do conflito foi idealizado pelo escultor Cajaíba Monumento Cristo de Mário Cavo esse monumento foi erguido no alto da Serra do Periperi e foi inaugurado em 1980 além da mensagem religiosa a imagem de Cristo com feições nordestinas lembra a situação econômica e social da população sertaneja que sofre com a seca, a fome, o trabalho duro e a miséria a obra é do escultor Mário Cravo Monumento aos Imigrantes o monumento aos imigrantes foi erguido na Praça Marmorinato é formado por uma grande estátua de concreto com armadura em ferro tendo do lado esquerdo na altura do coração o mapa de vitória da conquista o monumento presta uma homenagem a todas as pessoas que não nasceram em conquista mas que adotaram a cidade também representa o agradecimento do povo conquistense aqueles que vieram de outros lugares e ajudaram a desenvolver o município foi construído na gestão Murilo Mármore o nome oficial é Monumento aos Chegantes Monumento a Getúlio Vargas o monumento a Getúlio Vargas foi erguido na Serra do Marçal à margem da rodovia Ilhéus Lapa a 18 quilômetros da zona urbana de Vitória da Conquista marca a inauguração desse trecho da rodovia realizada no dia 31 de agosto de 1950 a solenidade contou com a participação do então presidente homenageado Getúlio Vargas além do busto de Vargas o monumento tem a expressão o verdadeiro sentido da brasilidade é a marcha para o oeste homenageado ontem Obrigado por assistir.